Olá, gente! Hoje o vídeo é diferente. Eu quero pedir uma coisa pra vocês. Vocês me conhecem, eu vivo fazendo vídeo aqui no YouTube, mas eu quero conhecer vocês e também os cachorrinhos de vocês. Preciso que vocês me mandem vídeos e colaborem com esse novo quadro aqui do canal. Quero que vocês me mandem um vídeo, grave um videozinho com o celular deitado pra poder ajustar aqui um vídeo normal pra vocês. E grave um selfie de vocês, fazendo sua perguntinha, se você quiser, ou até mesmo só o cachorrinho, fale o nome dele, me apresente ele, pra eu colocar no YouTube. Eu vou subir esse vídeo pra todo mundo ver e eu também vou ficar muito feliz de conhecer vocês. Quais serão as formas de envio? E primeiramente, como vocês vão subir esse vídeo pra internet? Por quê? Se vocês me mandarem por WhatsApp, essas coisas, por redes sociais, o vídeo cai a qualidade. Eu quero que ele tenha qualidade pra passar pra vocês também. Então eu vou pedir pra vocês assim. São duas formas pra subir o vídeo que eu vou dar pra vocês. Pelo YouTube, que você vai lá, sobe o seu vídeo e tem como opção você colocar como não listado no seu YouTube, no seu canal lá, na sua conta. Por mais que você ache que você não tem um canal, você tem uma conta no YouTube. Aí a hora que você subir esse vídeo, você coloca não listado. Aí ninguém pode ver esse vídeo, a não ser a pessoa que você passar o link, que no caso, acho que vai ser eu, né? Aí vocês vão me passar esse link. E no Google Drive, você sobe o vídeo. Aí ele vai dar a opção pra vocês compartilharem com alguém esse link. Ele vai dar um link pra vocês. Aí vocês pegam o link, copiam e me mandam. Por onde vocês vão mandar? Vocês podem me mandar através do meu e-mail, que é alanaservo.com. Ou vocês mandam por mensagem lá na minha página do Facebook, tá bom? Então são essas formas. E eu preciso muito que vocês me ajudem, tá? Por favor, gravem vídeo e mandem pra mim. Eu quero conhecer vocês. Afinal, quem quer estar junto, não precisa estar perto, né? Tem vídeo, a gente pode se ver, pode se conhecer. Até que a gente consiga fazer um encontrinho. Vai demorar muito, eu acho. Então é isso, espero muito que vocês concordem com essa ideia que eu tive aí. Que eu recebo o vídeo de vocês, porque eu vou ficar muito, 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 muito contente de conhecer os filhotinhos, vocês. Eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um beijão, gente. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.